Bom dia, bom dia alunos do Colégio Futura, turma do oitavo ano, professor Juan. Estamos indo para a nossa videoaula 2 de Geografia, onde nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre Estados Unidos, a formação da potência, a formação da potência do país mais rico do mundo, do país que domina o planeta Terra e várias características para acontecer essa formação. Então vamos ver um pouquinho agora sobre os Estados Unidos da América. Construção do Império Estadunidense, esse é o nosso índice, esse é o slide que eu elaborei para vocês em cima da nossa videoaula 2, do segundo semestre. Estados Unidos, potência e dominação. Deus não criou este país para que fosse uma nação de seguidores. Os Estados Unidos não estão destinados apenas a ser um dos vários poderes globais em equilíbrio. Os Estados Unidos devem conduzir o mundo ou os outros o farão, é assim que eles pensam. Ou eles dominam o planeta ou os outros o farão. Eles são um povo prepotente, racista e dominam o planeta Terra através do quê? Da interferência da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Todas essas características eles fizeram completamente um genocídio com o planeta Terra, em busca de dominação. A Primeira Guerra Mundial, um exemplo, vamos recordar um pouco de história. A Primeira Guerra Mundial, eles vão patrocinar a Tripsintente, quando eles vão ver que a França e a Inglaterra vão perder a guerra, eles vão entrar na guerra pela primeira vez em 1917, utilizando aviões para jogar míssel na Alemanha, destrói a Alemanha. Faz o Tratado de Versalhes, saqueia a Alemanha em todos os sentidos. A Segunda Guerra Mundial, eles destroem a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Eles colocam o Plano Machal na Europa, 17 bilhões de dólares emprestados aos países europeus para reconstruir. Eles, a partir desse momento, todo o contexto europeu é endividado a ele. Eles vão ter a organização, o controle da fundação das principais organizações internacionais do mundo, como a ONU, Organizações das Nações Unidas, objetivos de levar a paz mundial e a cooperação dos povos, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o BIRT, o Banco Mundial, e tantas outras características aí que eles vão comandar o planeta. Estados Unidos, século XX. Estados Unidos são considerados a maior potência mundial, já no final da Segunda Guerra Mundial. Apresentam supremacia econômica, política e militar. Influência significativa nas questões econômicas, políticas e culturais. Primeiro país a se tornar independente no continente americano, em 4 de julho de 1776, aconteceu a independência americana das 13 colônias inglesas. A declaração de independência foi reconhecida pelo Reino Unido, com a assinatura do Doutro Tratado de Paris, somente em 1783, após sete anos de guerras coloniais. Antes de sua independência, o Torre Tauri sofreu investidas constantes da Espanha e de outros países como França e Holanda. Os espanhóis exploraram a região da Flórida, do Texas, do Novo México, do Arizona, da Califórnia, até meados do século XX. Em 1623 a 1624, os franceses estalaram-se nas regiões centrais limites com o Canadá. Na mesma época, os holandeses fundaram colônias na porção leste, sendo a mais famosa que deu origem à cidade de Nova York. Aí nós temos, é Benjamin Frank, foi fundamental na configuração inicial do território dos Estados Unidos, religioso calvanista, um líderes da Revolução Americana. Os Estados Unidos, quando ganham sua independência em 4 de julho de 1777, eles vão fazer o quê? Eles vão ter a expansão para o oeste, eles vão acabar com seus próprios indígenas, seus próprios habitantes nativos, para ter acesso ao Oceano Pacífico, tanto o Oceano Atlântico. Eles fazem tanto contexto, como eu falei, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, eles vão, a partir do momento que eles jogam duas bombas atômicas, no final da Segunda Guerra Mundial no Japão, destrói Hiroshima e Nagasaki, se inicia a Guerra Fria de 1961 a 1989, a disputa dos Estados Unidos capitalistas, a extinta União Soviética Socialista, os Estados Unidos vão investir um valor bilionário no Japão, que chama-se Plano Colombo, fundado em 1953, para poder derrubar o socialismo na extinta União Soviética, que hoje chama-se Federação Russa. A construção do Império Estadunidense. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora nessa frase que eu vou ler para você. Qual é o pensamento de um americano? Em 1748, o conselho do intelectual Benjamin Franklin, ao jovem da nova nação, Recordar que tempo é dinheiro, recordar que crédito é dinheiro. O dinheiro pode gerar dinheiro, e tua prole pode gerar mais. O caminho da riqueza depende principalmente de duas palavras, diligência e frugalidade, isto é, não desperdice tempo nem dinheiro, mas o emprega da melhor maneira possível. Quem ganha tudo o que pode, honradamente, guarda tudo o que ganha, excentuando os gastos necessários, sem dúvida, alguma chegará a ser rico. Se este ser que governa o mundo, a quem todos devemos pedir a benção para as nossas empresas honestas, não determinar o contrário na sua sábia providência. Olha as formas que é o pensamento americano, por Benjamin Franklin aqui nesse caso. Agora, nós vamos falar um pouquinho a expansão e formação da potência, o que eu acabei de falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, os Estados Unidos emergiram como principal potência e eixo da organização capitalista. Então, desde 1918, a ação é a primeira potência mundial capitalista. No final da Segunda Guerra Mundial, após a decadência das antigas potências coloniais europeias, a descolonização afroasiática e o surgimento da União Soviética como superpotência. Sai da Segunda Guerra Mundial vitoriosa e já entra na Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica, uma guerra de ideais, não um derramamento de sangue, para poder controlar a hegemonia mundial. A hegemonia estadunidense transparecia nos setores econômicos, militar e diplomático. O dólar passou a ser a moeda universal e os Estados Unidos passaram a ser credores da maioria dos países ocidentais. Três diferentes períodos da etapa da expansão americana. Primeira etapa, expansionismo interno, no século XVIII e no século XIX. Segunda etapa, expansionismo continental e oceânico, última década do século XX, até a Segunda Guerra Mundial. Terceira etapa, expansionismo planetário, pós-Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, eles comandam todo o contexto mundial. Hoje, então, é o país que mais sofre na questão do coronavírus, só que eles têm muito dinheiro na sua economia para poder manter a sua população ainda por um grande período. aí, agora, nós temos um mapinha, construção do império, expansionismo, doutrinas e coronários, onde eu tenho a expansão estadunidense, onde, a partir do momento que eles vão ganhando o maior tamanho territorial, vão comprando terras que não pertencem a eles, como eles fizeram com o México. Estados Unidos, potência e dominação, vamos entrar agora um pouquinho no contexto histórico. Expansionismo, doutrinas e corolares, o expansionismo interno do século XX, o processo de povoamento do oeste, que eu falei lá no início da videoaula, aonde eles vão fazer a sua expansão oeste, acabando com os habitantes nativos para ter acesso ao oceano Pacífico, como o Atlântico. E o processo de povoamento do oeste, tiveram por profundamento as ideias conhecidas como destino manifesto, que traduziam por meio da obstinação, da religião, desejos expansionistas e justificavam a ocupação territorial, matando seus próprios habitantes nativos. Segundo essa ideologia, os descendentes dos colonos, os descendentes são os índios, eram escolhidos por Deus para ocuparem as terras do oeste. Destino manifesto, destino mourem e corolário pouque. Estados Unidos, potência, dominação, agora eu fiz uma linha do tempo, da expansão continental e oceânica, em 1898, anexação de Hevaí, Guam, Filipinas e Porto Rico, escomprando terras, 1899, domínio sobre Samoa, 1901, imposição de protetora sobre Cuba, 1903, construção do Canal do Panamá, 1905, imposição de semi-protetorado sobre São Domingos, 1912, ocupação da Nicarágua, 1916, compra das Ilhas Virgens. A charge mostra o presidente dos Estados Unidos, o estedorado de Roosevelt, passando pelo Caribe, em terra, entende suas mãos um porrete, caracterizando a política do Big Stick. Roosevelt governou o país entre 1901 e 1909, ou seja, era na base da força física, ou passando por cima de quem é que fosse, para eles poderem conseguir território. E aí, a expansão continental estadunidense, na região do Caribe. Então, quando nós falamos, então, dos Estados Unidos, nós estamos falando, preste atenção em mim, um país que nós vamos ter uma população aproximada 320 milhões de habitantes, aproximadamente, nós vamos ter uma densidade demográfica de 35 vírgulas habitantes, aproximadamente por quilômetro quadrado, aonde nós vamos ter uma distribuição muito irregular, dentro desse contexto, nas costas leste e oeste do país, a maior concentração e a menor concentração nas áreas desérticas e montanhosas, principalmente nas montanhas rochosas. Um país que oferece uma excelente qualidade de vida, o país mais rico do planeta Terra, aonde tem a unipolaridade. Unipolaridade, eles têm grande, ninguém faz frente com o seu poderio político, militar e bélico. Essa é a nossa aula de hoje, já já eu coloco a tarefa para vocês, no grupo, e aguardo vocês no aplicativo Zoom. Todos vocês, fiquem com Deus, até logo.